O que eu falei? O que eu falei? Que esse time é desgraçado Que esse time é foda, esse time do Palmeiras é foda, irmão É time de homem Não é time de moleque Joga sério É bem treinado Pô, mano, os caras campeão meteram 4 gols no Flamengo Meteram 4 gols no Flamengo Que era favorito, que toda imprensa está falando Que o Palmeiras tinha chance zero E eu falei, rapaziada, o Palmeiras vai ser campeão Porque tem um cara no banco de reserva Chamado Abel Ferreira E Abel Ferreira não brinca É cabeça fria e coração quente, rapaz Esse é Abel Ferreira Chupa, Vitor Pereira Vai lá pro Portugal com a tua sogra, rapaz É bem feito pra você É bem feito Eu queria que o Flamengo tivesse ganho Mas você não merecia Porque você caiu de paraquedas, rapaz Você caiu de paraquedas Aplaudam esse time do Palmeiras Que jogaço que fez o Palmeiras, irmão Que jogaço que fez o Palmeiras O Flamengo também fez Mas o Palmeiras mereceu Com todas as honras Ser campeão da Supercopa do Brasil É o melhor time do Brasil Disparado É o melhor time treinado do Brasil Disparado E tem o melhor treinador do mundo Que jogaço que fez o Palmeiras 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 Que jogaço que fez o Palmeiras